O que é isso, mano? O que é isso, mano? Nossa, galera, o que é aquilo? Nossa, meu Deus do céu! O que é aquilo, cara? Caramba! É louco, mano! Aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Cristiano, galera, do canal J3C. Tudo tranquilo, galera? Galera, mais um vídeo da hora pra vocês aí, galera. E mais uma vez sozinho, galera. Hoje eu estou numa praça que fica aqui na minha cidade. E essa praça, galera, tem um velório nela, sabe? E do lado do velório é o cemitério, galera. E essa praça é muito assombrada, galera. E é do lado do velório, galera. É uma praça um pouco abandonada. Eu vou filmar pra vocês aqui. Vamos ver se a gente consegue apitar alguma coisa, galera. O vídeo de hoje vai ser complicado, galera. Vai dar um medo do caramba, galera. Mas, bora nessa aí, galera. Mais um vídeo pra vocês aí. Um abraço. Aí, galera. Essa é a praça, galera, ó. Galera, estou vendo o velório lá, ó. Esse velório municipal da minha cidade, galera. Lá na frente do cemitério, galera. Agora são oito e meia da noite, galera. Eu não vim muito tarde porque é um pouco perigoso essa praça. Que não fica gente muito boa, não, galera. Eu só vou filmadinho pra vocês e eu já vou embora, né. Posso vir mostrar mesmo. Essa praça é perigosa, galera. É. Tem de tudo aqui, né, galera. Pessoa viva, pessoa morta. Mas... Vamos lá, galera, um rolê por aí pra ver. Se a gente consegue agachar alguma coisa. Vem, galera. Vem, galera, ó. Essa é, galera. E a praça. A pracinha, né. Vem, que é lá. É bastante escura, galera. Vem, ó. Galera, eu preciso ficar doido, galera, ó. Dá a minha mão aqui, ó. Ó. Vamos ver se a gente consegue... Vem, tem que tá alguma coisa, né, galera. É. Galera, o lugar aqui é sinistro, galera. Só eu mesmo, galera, pra vir desse lugar aqui. A noitinha, galera. Tá vendo? Ó, cemitério, tá vendo? Finiço, né, galera. Agora aqui, né. Galera, isso fica velório. Olha, galera. Siniço, né, galera. Galera, eu não vou ficar sem nem muita lanterna, não. Pra não chamar muita atenção. Galera, esse é o... Galera, se você vê alguma coisa no vídeo, alguma... Qualquer coisa, escreve no comentário, por favor, galera. Porque... Na hora, é meio difícil de ver as coisas, né, galera. Se vocês verem alguma coisa... Se vocês me falem, por favor. Eu não posso nem muito lanterna, isso não vai chamar muita atenção, viu? Agora é a hora das pessoas aqui, né, o movimento é grande, galera. Aí é ruim, né, pode chamar atenção, chamar algum guarda, né, é complicado, né. Não, 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 não. Velório Municipal. Olha, eu vou dar um filmado ali no... Pode entrar assim, velho, pega lá. Vou pegar os rafos pra passar aqui Galera, vou pegar o que passar Vou pegar o cemitério, galera, da minha cidade Aqui tem o Turma da menina santa, entendeu? Olha, galera Sinistro, né, galera? Alguém tinha coragem Um dos inscritos, galera Tinha coragem De entrar aqui à noite Complicado, né? Não sei se é crime Entrar dentro de A gente cemitério à noite Mas eu acho que não teria coragem, não, viu? Só se tivesse muito like, assim Muita coisa, assim, né, galera? Acho que o canal bombasse mesmo assim Aí dava, galera, mas Complicado, né? A mim mesmo, né? Complicado, né? Galera, vou dar uma volta aqui Lá do velório aqui Tá vendo, galera? O lugar sinistro, né? As pessoas já não velou aqui Tá louco, ó Tá meio escuro, galera Desculpa aí, né? Tem a lanterna capaz de Fazer alguma coisa Chamar guarda municipal, alguma coisa Não é sinistro, né? Tem a lanterna capaz de Tô fumando uma Alguma coisa, né, galera? Não pode Galera Galera Eu não tô aqui Eu não tô ofendendo ninguém, galera Porque A pessoa pensa, né? Que a gente vem aqui Pra ofender espírito Eu não quero ofender ninguém, galera Eu só quero filmar pra vocês aí, ó O velório municipal, né, galera? Ele já era Não tô ofendendo espírito nenhum Se tiver aqui, galera Vou pegar o K2 aqui Olha, tem a guarda tranquila Guarda a sociedade aqui Eu estou de massa, galera Porque O que acontece? A minha cidade aqui Tá com bastante pessoa que Faleceu, né? Com essa doença aí Que tá aí Acontece Fica aqui, né, galera? Velas pessoas aqui Eu tô tendo que usar máscara, entendeu? O K2 tá Tranquilo, galera Então, o parquinho, né? O K2 tá cegado, ó O K2 tá cegado, né? É um parquinho, galera Com essa doença muito dificuldade Esse mesmo, galera Esse barco, né? E aí, galera Eu vou ficando por aqui, galera Beleza? Já filmei, já Ficou tranquilo As árvores que amassou Que é a balança Não tá ventando, não tá nada É boloso, né, galera? Com certeza Esse lugar aqui é Um lugar de sofrimento, né, galera? Porque as pessoas que morrem assim, né? Não sei como é que funcionam assim Nossa Com certeza, né? Fica vagando Com ele, galera É complicado, né? Mas é isso, né, galera Se você gostou Deixa o like, galera Se inscreve no canal, por favor Deixa o joinha pra mim, galera Por favor, lá O canal da Vizê Dá uma crescida, galera Ah, galera E eu esqueci de De marcar o nome dos inscritos Pra mim ainda dar um joinha, galera Então eu quero mandar um joinha Pra todos os inscritos, galera Todos os inscritos do canal Que deixam os comentários lá Que fazem os comentários Os que criticam também, galera Obrigado, porque A gente vê as críticas, galera E tenta melhorar Fazer o certo, né, galera Porque Vocês sabem que o YouTube é complicado É difícil, galera O canal crescer, assim Entendeu, galera Mas acontece A gente Já faz o possível, galera Entendeu Mandar um vídeo legal Pra vocês aqui Entendeu, galera Ó, minha Eu não sei O que é estranho É isso aí, galera Então eu vou ficando por aqui Um abraço, galera Até a próxima Até a próxima, então, galera O canal JRC Valeu, galera Um abraço Tchau 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 Tchau